Salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É gostar do tom grave em car Cada hora ele inventa uma coisa, meu Deus do céu Mas é pra vocês dar uma risada, vocês dão uma risadinha e eu fico feliz Tanta coisa ruim né gente, nós vivemos neste mundo Tanta desgraça, tanta violência, tanta... Dar risadão de vez em quando é bom né Então vocês estão no canal bom, pra dar umas risadinhas de vez em quando Ouvir, tirar o sarro das minhas bobagens que eu falo, das coisas erradas É pra vocês se divertirem, é entretenimento galera Se quiser eu faço até uma dancinha aqui Dança edita Nossa agora feão Agora se você não estava achando graça, agora você achou Que maravilha Deixa eu ir pra lá, deixa eu até editar isso daí, que coisa horrível Bom, galera vamos falar sério, depois dessas é difícil né, mas é... Ai meu Deus do céu, agora vou me atrapalhar mesmo, que agora até eu fiquei sem graça Bom, vamos respirar, vamos voltar Falando sério, estamos aqui no nosso quadro Coleções, é rapaziada A qual nosso canal falamos sobre miniaturas e carros E hoje nesse quadro temos um carro, olha que legal Um carro do Carlos Maurício, do estado do Rio de Janeiro Ele vai mostrar o que ele fez da HB20 dele, olha que legal É, rapaziada HB20 dele lá, tá top Deu uma geralzona lá, fez uns negócios bacanas Claro que eu não vou contar agora Senão vocês não vão querer nem assistir, já perdeu a graça Mas tá um vídeo muito legal galera Do carro do Carlos Maurício Né, pra você ver que não é só de miniatura que vive o homem Mas é, carro real também É, rapaziada E tá muito legal esse vídeo dele Leandro, quero participar desse quadro Galera, é muito fácil Mande pra nós Pelo mensagem do Facebook Ou Instagram É mais fácil pelo Facebook, tá Fique à vontade aí Grava no máximo 5 minutos Num local claro Fala com a voz um pouco mais alta Para sair claramente aí o seu áudio E não precisa mais nada Só envia pra mim Porque na edição Deixa com o pai aqui Que o pai dá um trato É, rapaziada Bom, chega de passar vergonha aqui nesse canal Eu vou embora Chega de passar vergonha Fiquem com o vídeo Fui Tchau pra vocês Ah, só eu fico passando vergonha Tá, tudo Bom dia, galera Aqui é Carlos Maurício Do estado do Rio de Janeiro Campos de Gotacasa Do estado do Rio de Janeiro Estou me apresentando agora O meu HB20 O meu HB20 Sedã 1.6 Automático Ele tá aqui Graças a Deus Chegou pra mim Foi dia 31 Ele tava Fazendo revisão na Hyundai A espécie dele é muito cara Galera Muito cara Carro muito bom Carro econômico Ele é 1.6 GNV Quinta geração Entendeu? Fiz umas modificações no meu carro Aqui eu botei Um reboquezinho dele aqui Clomadinho Que ele não tinha Botei aqui A saídinha cromada Do cano de descarga Esse aqui é meu Frederico Frederico Papai tá fazendo filmagem Esse aqui é meu Frederico Aí ele gosta de ficar muito comigo aqui Perto Aqui é meu cano de descarga Que eu botei De uma saída cromada Rebote Fiz uma modificação Graças a demora HB20K Fui econômico Ele deu ele 1.6 GNV Que de geração É muito Muito bom mesmo Pode ver Aqui eu botei As lanternas novas A lanternas do mim Botei Troquei a lanterna Na frente dele Farol de mini Fiz uma adaptação Aqui também No Você confere isso E lá no ponto Minus.k De Leandro De Leandro Aí Leandro Botei as pedaleiras Ele é automático Automático Entendeu? Vou ligar aqui Aqui Automático Ele é automático Entendeu? E as pedaleiras Coloquei as pedaleiras dele Outra coisa que eu fiz Também Mostrar a vocês Olha galera Vocês gostam de HB20? Ó Botei Luz branca Farol de milha branco Farol de milha branco Esse é o meu Esse é o meu HB20 Esse é o meu HB20 1.6 2015 Da galera Muito bacana Muito confortável Esse carro Muito confortável Botei também Luzinha branca Na praca Luzinha branca Na praca Valeu? É isso Leandro Que eu queria Colocar no seu canal Minas.ca Confere lá Muitos carros bonitos Os encontros dele São show Sempre estou indo Nos encontros dele Muito bacana Os encontros dele Vou ligar aqui Aí uma vez O painel do carro Certinho A temperatura Tudo certinho Tudo beleza Graças a Deus Deu um problemazinho Na temperatura Tudo mas já ajeitei É isso que vocês fazem Uma modificação Que eu fiz Leandro Confere lá No Windows.ca Abraço galera É isso que eu queria Mostrar pra galera aí O HB20 Está de volta Deu mil e quinze Valeu Abraço Fica com Deus Fica com Deus E eu que eu sou pessoal Abração Tchau Fui Tchau 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 Tchau